Ela tá com frio aqui, né? E ó gente, seguinte, esse é o estado do carro A gente conseguiu abrir isso aqui na marra porque não tava nem abrindo pra botar gasolina O cara passou pelo jeito, ele passou assim E é isso Tem um recado aqui, isso já foi fazer três dias atrás Tem um recadinho aqui E aí Olha o remarca, gente, coisa linda E aí a gente Quer dizer, eu peguei o recado, tava assustado, já agoniado Peguei o recado E tava escrito Me desculpe, papapá Mas enfim, a história a gente vai contar depois Sentadinho na nossa casa Minha esposa aqui tá morrendo de frio Eu não tô com tanto frio, não? Tremendo, é porque lá dentro tava bem quentinho E a gente vai resolver Ah, teve um choque É, pode ser também Olha o choque A gente ligou o accedor em casa, né? Sim E a gente vai agora resolver essa questão do carro Mas a história todinha completa Vocês vão saber o que aconteceu Chegamos aqui, ó No Winston Panel Collision Repair Com essa paisagem Você tem a noção Que a gente tá num negócio de mecânicos Tipo um distrito de mecânicos Com essa paisagem aqui Com essa visão Vamos lá Tentar resolver esse bagulho aqui Vamos lá E aí, tá com menos frio, meu amor? Com menos Então vamos lá Parece que é mais barato Comprar um carro novo Do que Reparar O que caso Fazer uma conta com ele? Que é assim, ó Três Mil Mil dólares Você me dá três mil Eu vendo o carro E compro um novo Compro um novo Mas aqui na Nose Os carros são muito baratos Muito Mas a compensação A questão mecânica Você tem que ter muito cuidado É Não tem que ter realmente seguro Tem que ter O seguro é muito barato É assim, né? Pelo menos seguro é barato, né? Muito barato Pronto, vamos lá Estamos aqui na casa do Aaron Pra ver o carro Por dentro, gente Olha o carro Coisa bonita Tá muito bem conservado Eu amo Eu amo esse color Mostra a mala, amor Aqui, ó No meio Aí Ele tem um Suporte pro motor Mala grande Tem um Encapado Cara, você tá louco É Tem um Isso aqui, ó Esses bancos devem rebaixar Rebaixa Todo banco rebaixa Pra lavar alguma coisa grande A gente tá Vendo as coisas do carro Né, amor? Pra dar adeus Vocês viram aí Quando a gente comprou ele O vídeo Mais assistido do nosso canal Vendo o carro Ó, tô com o cabelo aqui Vendo Falando sobre o carro Enfim É isso A gente vai deixar algumas coisas Já tiramos o principal, né Os nossos mascotes aqui Aqui a gente Acho que não tem nada Aqui tem a lixo Tu pegou Eu tô indo, tá? Tá Eu só tô dando o chão Pro Eu só tô dando o chão Pro carro da gente Ó, gente É isso O pessoal vai levar o carro Ó, a batida como foi É Amanhã Vão levar E a gente vai pegar o novo carro Pra vocês Pra vocês não Pra gente, né E aí eu vou Mostrar o novo carro pra vocês Olha essa paisagem Que coisa É isso Vamos aqui ver Uma das chaves Fechar E é isso Amanhã A gente se despede Pronto É a nossa última viagem Com o carro Só meio apegada a objetos Não objetos Qualquer objeto Assim Mas um carro Uma casa Coisas que Estão no cotidiano Da gente Todo dia E fazem parte Num videogame Aí eu acabo Me apegando Né Mas Ela não é apegada Foda-se o carro, amor Foda-se o nosso carrinho Não, não é foda-se Eu digo Tipo Não me importo Muito, né Coisa no cotidiano Eu sei Mas eu Eu me importo Eu sei É isso Então eu vou montar aqui Esse aqui é David Tá fazendo um galpão aqui pra gente Uma obra Que faz parte da casa E E é isso Diga oi No meu canal Diga oi Diga oi Meu amigos no Brasil Diga oi Todo mundo Bom dia Bom dia Bom dia É isso Esqueci Enfim Tchau carrinho Ela tá ali com frio E eu aqui chorando Tchau meu carrinho Tchau carrinho A gente vai ter um melhor agora Vamos voltar Aí galera O rapaz Já tá Levando Ele aqui A remarca Eu vou usar aqui É gente Foi bom enquanto durou E é isso Foi uma nova etapa E o carro Vai embora agora Eu tô até apertando o freio aqui Que eu tô com medo Eu tô numa descida E eu tô no meu trabalho Né Que é aqui Ele parou aqui No meu trabalho Ali é o meu chefe Naquele carro ali Espero que ele não fique com raiva Meu amor Ela não tem muito apegada a objetos não Mas eu tenho A carro Sei lá Eu gosto tanto de carro Que eu fico apegada aos carros Tchau carrinho Vai Dá um oi meu amor É um oi E aí galera Olha só como está São Que horas da manhã meu paixão? São sete E vinte Sete e vinte da manhã Sete e vinte e cinco na verdade A gente tá a dois graus aqui A gente tá bem agasalhado E a gente tá indo pegar o nosso carro Demorou Mas chegou O seguro pagou Enfim Vocês vão ver aí o nosso carro Logo mais a gente vai sentar Pra contar toda a história Vai mostrar o carro pra vocês Vai contar todo o perrengue Do que a gente passou É Óbvio Teve uma coisa errada aqui Eu errei Errei Mas vocês vão saber Mas Foi Treta Mas conseguimos É um carro melhor Vocês vão ver aí Inclusive Amor Eles vão ver A gente passando o carro Pro nosso nome E vão aprender também Quem tiver vindo pra Nova Zelândia Já vai ver aí Como é que se faz Qual órgão vai Mas eu vou dar uma dica É na farmácia Então Isso é que é o mais da hora Então a gente vai mostrar pra vocês até Quanto pagou pra passar pro nome Quanto foi o carro Tudo bem direitinho Pra vocês terem uma ideia de valores Que é uma coisa que vocês gostam muito E é isso O NZ em detalhes Tá voltando com tudo Tá 2 graus aqui 2 graus Logo logo Começa a nevar Vai tá tudo cheio de neve aqui E aí é que vai tá gelado mesmo Então Fiquem na paz E já já a gente já vai filmar O nosso carrinho O nosso carrinho pra vocês Em 3 2 1 Agora Puf Aí eu bato no celular Dou uma virada Ó a gente tá aqui na casa De um amigo nosso Que vai dar carona A gente pra ir pegar o carro E A gente Tá com isso aqui ó Ó Tá congelado Caraca Isso aqui tá congelado Não Eu sei Isso aqui é meu brother Jorge Dá um oi Jorge ó A gente tem um canal no YouTube A gente vai jogar isso aqui No carrito dele Eu nunca fiz isso na vida Caraca brother Tá congelado mesmo Olha isso Será que é porque aqui é mais aberto Do que lá embaixo Eu sei Porque tá real congelado Ó Passa o para-brisa aqui ó Não acontece nada Ontem Ontem A gente vai ver Vai mostrar pra vocês Vocês nem viram o carro Mas vocês vão ver Porque eu fiz 1, 2, 3 Meu carro não viu nada Vai ver Tirando gelo de para-brisa Ah Aí já saiu Água quente Água quente Água normal Ó Eu já ia jogar quente No nosso Acho que não chegou a congelar não Lá embaixo não Acho que é diferente Olha que dólar Tô gravando Tô gravando Tô gravando É hoje não tem crosta É Mas eu passei a mão ali Não saiu não Eita Olha o que nos espera No trabalho Fica tirando Fica tirando É Vamos lá Ok Isso aqui foi um do Kiwi Que vendeu o carro pra gente Isso aqui é o Bob Gente boa E aqui é o nosso carrinho Muito bom Valeu gente Valeu valeu Bye bye Lindo maravilhoso Gente a gente tá aqui O veículo da gente tá aqui Coisa linda maravilhosa O Forest Que é um carro De colecionador do Brasil Muita gente que é amante de carro Gosta desse carro Sim A gente vai mostrar o carro né amor A gente vai mostrar o carro Vamos Esse aqui é o registration Gente Não é mais na farmácia A gente vai fazer aqui E é Coloca todas as informações Eu vou colocar E é isso Coloca a leva pra lá Paga E já era Acabou Tá no seu nome 9 dólares Então é o seguinte Eu vou mostrar um vazio Porque eu não quero mostrar Muita informação minha Mas por exemplo Placa do carro A marca do carro E o nome do carro Modelo né O 01 que é privado O último nome E os dois primeiros Dato de nascimento Endereço E-mail Assinatura Telefone Acabou Só isso que vocês precisam O resto não precisa botar Traz o passaporte E a licença Traduzida Drive licença É isso E 9 dólares Agora estamos aqui Dentro do carro E Estamos muito felizes É um passo pra frente Com certeza Nosso outro carro Ele era um modelo 2006 Era 2006 2006 2006 2006 Um Suzuki Swift A gente amava Ele era muito fofinho Porém ele não tinha O que esse carro tem Ó Espaço A gente vai mostrar Todo o carro pra vocês Vamos falar um pouquinho Sobre como é que funciona A questão dos carros Aqui na Nova Zelândia Eu acho que Naquele primeiro vídeo A gente já fez Mas A gente vai ter mais Informações Aqui É normal Você comprar um carro De 20 anos de idade Tipo um 2003 É normal Porque as estradas aqui São maravilhosas Você não vê um buraco Você não vê um buraco Eles sempre estão revitalizando Sempre Todo local que você passa É o pessoal trabalhando Nas pistas Então não existe Esse negócio De você encontrar buraco No meio da rua Exatamente E isso faz com que O carro Ele dure mais Tem uma durabilidade Bem melhor Além Da Temperatura Sim Também O Brasil É um país Muito quente E isso faz com que O motor Esquente muito rápido Sim E fora A questão externa Também Desgaste muito Isso Porque O carro da gente Mesmo Que a gente tinha no Brasil Ele estava com o teto Todo A pintura toda Descarregulada É E isso Por causa do sol Um carro que vivia Também em garagem Às vezes É Aqui as pessoas Tendem a deixar Os carros Nas ruas No meio da rua Tem garagem Mas eles usam A garagem Para outra coisa Aqui nos Estados Unidos Isso Só que a pintura A gente percebeu Que a maioria dos carros Não tem problema De pintura Não Raramente você vê Então é uma coisa esquisita É Realmente eu acho Que é questão De temperatura mesmo Não só do sol A gente coloca a culpa No sol Porque ele esquenta O planeta Terra Mas não é só O sol que esquenta Existe o efeito estufa Existe a própria Quanto mais próximo Da linha do Equador Mais quente é Sim Acho que isso Realmente conta Com a durabilidade do carro Aqui O período quente É só no verão Então o carro Só tem E nem é tão quente Não O carro só tem Três meses De período quente Um dia Um dia Que a gente pegou Trinta graus Trinta graus Porque é Vinte e cinco Para baixo Depois Todas as outras Estações de ano São frias Então E agora A gente está no outono E depois vai vir o inverno Outono aqui Está dois graus Três graus Três graus Agora Nove horas na manhã Tá gente Três graus E no inverno Vai dar Negativo Levar Sim Enfim A gente vai mostrar agora o carro todinho para vocês Nesse vídeo E depois a gente vai contar toda a história De como aconteceu A batida No nosso outro carro E como a gente conseguiu Este carro aqui Teve coisas muito boas Que foi conseguir esse carro E teve coisas ruins que aconteceram Que a gente vai falar para vocês Para deixar tudo bem claro Porque pode acontecer com você Aconteceu com um fã da gente Do nosso canal Se a gente estiver vendo Um abraço aí Bateram no carro dele Também Também E aí a gente vai Falar tudo para vocês Como é que foi E é isso Vamos mostrar agora o carro O carro Ele por dentro Tem uma aparência Aparentemente mais antiga Do que o nosso Que era 2006 Mas também é eficiente A gente vê os lados positivos E ele tem marca de uso Tem marca de uso É um carro de 2009 É um Subaru Forest A gente viu que está tudo funcionando O som está funcionando Inclusive Tem que estar funcionando Por causa do Wolf Por causa do Wolf Aqui a gente tem duas coisinhas Aqui Vou até mostrar para vocês Aqui É o Rego Aqui do lado É onde a gente fez agora O registro Vocês viram com a gente E esse aqui é o Wolf Então todo ano Você paga esses dois registros O primeiro É um registro Tipo emplacamento mesmo E o outro Que é o Wolf Warrant of the Fitness Ele é um registro Ele é uma avaliação do carro Isso Uma avaliação do carro Eles veem como é que o carro está Se está funcionando direitinho Se está com algum problema Eles olham tudo De pneu Pneu Seta Luz Como é que você tem pessoas Que usam carros De 20 anos atrás E é comum A pessoa compra o carro É a única dona E usa esse carro Até ele explodir Literalmente Porque aqui não existe Ostentação Até existe Mas não é como o Brasil Que é muito forte As pessoas querem ter um carro Para ostentar Para mostrar que tem poder Aqui eles só querem ter o carro E assim Aqui o carro O carro é muito barato Muito barato Comparado ao salário Quanto foi esse carro? Esse aqui foi R$5.500 R$5.500 O outro da gente Em 2006 Foi R$4.200 Esse aqui foi R$5.500 E assim As pessoas usam o carro Até se cansar Ou até Eles não ficam pensando Ah, eu vou comprar Aquele Aquela Hilux Porque eu quero mostrar Que eu posso Eu sei que muitas pessoas No Brasil Infelizmente Compram um carro Pensando em status Às vezes você tem um carro bom Que ele leva Do ponto A ao ponto B Mas tem muito aquela coisa De Ah, eu quero comprar Um carro zero quilômetro É uma coisa Que foi colocada Na mente das pessoas Não, e também Eu acho que Também Por questão de De status Mas também Uma questão Que pesa muito É a questão Da dor de cabeça Que dá Também, é verdade Se um carro Ele for mais velho No Brasil Então se você tiver Uma certa condição Você vai comprar Um carro novo Porque você não quer Ter tanta dor de cabeça Com manutenção Exatamente Aqui A gente não tem Dor de cabeça Com manutenção Justamente por causa Das estradas Que elas Aumentam a vida útil Do carro Então A gente Não tem isso De Ah, eu comprei um carro 2009 Eu vou ter muita dor de cabeça Não O Brasil O nosso não deu O nosso não deu Não deu Ele tem um problema No motor Que o motor Tava Tinha descolado Uma peça Mas assim Daria pra usar ele Até o fim Só que Quando eu ia Acelerar Na marcha Na primeira Era automático Mas quando ele tava parado Se ele tivesse parado E eu acelerasse O motor Tremia Motor O motor Tremia Então ele vai E aí foi o que O Rony viu É Mas era só Tava Descolado Era só um parafuso Ali E é isso Até porque Como dito Quando a gente Venceu o Wolf A gente tem que fazer de novo Então a gente tem que Levar no mecânico Pra ele fazer uma revisão Ver se tá tudo em ordem Se tiver alguma coisinha Alguma coisinha queimada Uma luzinha Ele troca ali Pra quando for no Wolf Passar Então Isso é uma segurança Muito foda Porque Qual a diferença do Brasil Você pode vender o carro E a vistoria Só é feita Quando você vai trocar De dono Então você pode ficar Com o carro 10 anos E vender E vender com o carro Cheio de problema E a vistoria É uma vistoria É uma vistoria Assim só por cima Chacique e tal Só por cima Ver se o As setas tão pegando Busina E só Aí Já Já aqui Ela é feita Todo ano A cada ano Você tem que ser feita Essa vistoria Ela custa 50 dólares Passar pro meu nome Foi 9 dólares E o Rego Custa também Entre 50 A 100 dólares Então tudo Você consegue Passar pro seu nome Pagar o Rego Pagar o Warrant Gastando 150 dólares Menos de 200 dólares Pra qualquer carro Qualquer carro Você pode ter uma Ferrari É esse o valor que você vai pagar Já no Brasil Porque você paga Pelo espaço Que o carro ocupa Na cidade E o peso No Brasil Você paga Pelo valor do carro Isso a gente falou Lá no primeiro vídeo Que é um absurdo Então você paga No Honda Fit Fácil 2 mil reais De emplacamento Por ano Esse carro A gente vai pagar isso 150 Vai gastar com ele Por ano Inclusive Esse carro no Brasil Vende Eu vi o preço Esse carro no Brasil Custa 40 mil reais No Brasil Porque ele é Do ano da gente Do ano da gente O mesmo carro 40 mil O novo seria bem maior Bem mais alto Porque é da Subaru Subaru é essa marca aqui É japonesa Belíssima marca Está ali com a Toyota Assim de confiabilidade Melhor até do que a Honda E eu estou no paraíso Porque quando era criança Eu era muito fã de carro Ainda sou muito fã de carro Adoro carro Ela sabe E eu era fãzaço Da Subaru Inclusive jogava Need for Speed Com um Subaru Empresa Adorava E eu sempre achei Foda a marca E eu nunca imaginei Que eu ia ter um Subaru Na vida E hoje nós temos Um Subaru Vamos mostrar o carro Agora né amor E não foi Porque a gente Estava tentando Buscar o sonho De Matheus Não Realmente foi uma convenção Veio A gente queria um carro grande A gente queria um carro maior Para receber Nossas mães Botar uma mala maior Para colocar a coisa O nosso carro Já estava tendo Dificuldade para a gente Levar a cama Teve que levar Quase com a mala aberta Esse carro aqui Baixou os bancos ali Já era E ele tem a parte de cima também E ainda tem a parte de cima Exatamente Vamos mostrar o carro agora? Vamos Agora vamos mostrar o carro Esse vídeo está gigante Está gigante Eu sei Eu acho que vai ser O maior vídeo do nosso canal Mas é com muita informação E muita coisa boa E eu sei que Quem está afim de vir Para Nova Zelândia Adora conteúdos Assim gigantes Vamos agora mostrar o carro Para vocês Let's do it Aqui no interior A gente está aqui No Raleigh Park O interior é o seguinte Nós temos aqui O volante Já temos controles Nos dois O nosso Acho que se não me engano Só tinha desse lado Não tinha desse Nós temos aqui O controlador de cruzeiro Que eu não faço a mínima ideia Como é que eu uso E os controladores do som Aqui para passar O modo silencioso Mais e menos Certo? A direção dele é elétrica Tá? Ele tem marcas de uso Isso aqui eu acho que foi Mordida de cachorro O cara levava o cachorro aqui E o cachorro deu a mordida aqui O cara fofinho Mas cara Isso aqui Isso aqui é o de menos Dá para cobrir Depois botar um Um courozinho aqui Mas enfim Nós temos aqui A gasolina Aqui é em quilômetros Tá gente? Em Nova Zelândia Não é milha Aqui não é Estados Unidos Fresco Né? Aqui mostra a temperatura E hora e tal E aqui está o som dele A gente ficou Procurando a entrada USB E meu amor ficou Mó triste Porque ela ficou tipo Pô Não tem entrada USB A gente quer escutar Podcast Quer escutar coisas Do nosso celular Spotify E aí eu vi Esse botão aqui Auxiliar Eu fiz Cara Se tem auxiliar Tem um conector de auxiliar E aqui embaixo Tem USB Ai meu Deus USB E o auxiliar E aqui a gente tem moedas Para pagar Estacionamento Tá? Isso aqui Pera aí Vamos para o pato Que eu fico me perdendo todinho Temos aqui As setas E aqui O controlador De milha E também O controlador Do Do coisa Por exemplo Aquele vidro dela Ah Tem que ligar Mas aqui É Eu já estava Mexendo Tem que Esse aqui O controladorzinho Que move Que é elétrico Não tem coisa Temos aqui Os quatro botões Dos vidros Trava De segurança E trava de vidro Para criança Temos aqui Ele é automático E aí o sendador De cigarro Aí nós temos O ar-condicionado E o Heater Certo? Estava no heater No vermelho E aí a gente já estava Esquentando o carro O nosso carro Não estava pegando o heater O heater É aquecedor Tá gente Temos aquecedor Do vidro de trás Toda vez que vocês Verem Esse símbolo aqui Quadrado Com setas É vidro de trás Tá bom? Vidro da frente É assim O símbolo Então Quando você vê Esse quadradinho É um símbolo Do vidro de trás É um quadrado E o vidro da frente Do para-brisa Ele é Espaçado assim Nesse formato Tá? Temos o Botão de pisca-alerta Aqui o Coisa de som De De ar Ele tem aqui O Porta-luva Inclusive Só um segundo Ele abre É Lento Isso significa Um cuidado No carro O carro tem Um acabamento legal Tem umas marquinhas Aqui de De uso Mas é isso Não tenho que reclamar É um carro De 5 mil dólares 5 mil e 500 dólares Cara Um carro desse No Brasil Você Vamos lá Fazer conversão E momento Conversão 5 mil e 500 dólares São quantos salários mínimos Amor? É um salário mínimo E Meio Um salário mínimo E meio E Uma pessoa que mora Com os pais Não tem conta pra pagar Com um salário mínimo E meio Compre esse carro Um mês e meio De trabalho No Brasil Ele custa 40 mil Quantos salários mínimos? Uns 35 Por baixo 35 35 Dá quantos anos? 3 anos E pouco Então você tem que trabalhar No Brasil 3 anos E alguns meses Pra comprar esse carro À vista E aqui Um mês e meio Voltando Pro choque de realidade Aqui temos a chocolatada Do meu amor Que tem que jogar no lixo A chave reserva dele Já subaram Tem esse negocinho Aqui Não sei o que é isso É de encaixar em algum canto Tem que você encaixar em algum canto A gente vai ver onde vai encaixar É Deixa eu ver aqui É a coisa de limpar o vidro Eu acho que é isso, né? É isso Vamos Vamos mostrar agora Lá atrás Ah, tem o porta-copos aqui As lanternas Aqui tem Vidro Vidro Espelho Pra ver, né? Enxergar Aqui Ele tem Um sinalizador Né? Se você abre O carro vê No frio No frio Porque tá frio Tá frio aqui Saiu na Maceta Vê no escuro Aqui no banco de trás Vamos olhar Realmente O carro tá bem quentinho Aqui no banco de trás Nós temos esse Porta-jornal Temos ali a entrada Vidros elétricos aqui, tá? Essa é a frente A visão do pessoal Que vai estar daqui Temos um espaço Eu tenho Um metro e setenta e quatro Mas o meu amor Diz que eu tenho Um metro e setenta e três e meio Esse banco tá Ajustado pra mim Ali na frente Que tem um metro e setenta e três e meio E olha o espaço Que eu tenho aqui, ó Ainda sobra um palmo Do meu joelho O nosso carro Eu lembro que ele ficava Praticamente já aqui Encostado Temos aqui Três bancos Com um Um cinto aqui no meio Então, ó Você tem um cinto aqui no meio Essa sujeira Tem umas sujeirinhas no teto A gente vai limpar tudo Eu vou comprar aquele Sprayzinho Que vai deixar ali Top Ah, tem uma luzinha No meio Aí quem senta aqui, ó Tem Esse Encosta Braço Então, tipo Nossas mães já podem ficar assim, ó Encostando o bracinho aqui Bem relaxado Sim Bem legal Faltou só um portacopos aqui, né? É Temos as três Paradas da cabeça E é isso Os três cintos E é isso Vamos pro porta-malas agora Ai Aqui o porta-malas Esse porta-malas Ele é de Quatrocentos e cinquenta litros O nosso Se eu não me engano Era de Duzentos e trinta Aqui nós temos Mais que o dobro Quase o dobro, né? Temos esse Negocinho aqui Que você fecha E ele Tampa O Negócio Bota aqui Bota aqui E ele tampa Então, por exemplo Se você botar coisas aqui E fechar a mala Ninguém vai ver Ninguém vai ter acesso a ver O que você tem Isso é bem legal O tamanho da mala É bem grande Nós temos aqui O estepe Aro Aro dezessete Tá? Do carro Então é um pneu bem grande Temos aqui O macaco E a chave de roda Da Subaru Original E aqui É uma coisa que tem que ter É visto na vistoria E deixa eu ver Nós temos aqui Uma entrada de energia Tá, amor? Tem Tem uma energia aqui Esse ganchinho Temos ganchinhos aqui Para a rede Aqui também Temos outro ganchinho Para a rede Temos aqui Para levar trailer Encaixar alguma coisa Que o nosso não tinha Lembra que a gente precisou Para trazer o colchão desse? É E aqui em cima Nós temos A antena da rádio E um negocinho Para colocar E agora eu vou fazer Um Turnaround No carro Para vocês Então vamos lá Olha aí Forest Eu adoro essa cor É um carro Realmente Dá um chão É um carro Realmente Muito bonito Mas mais bonito Que o carro É minha esposa Minha esposa é linda Maravilhosa Será que ela Está ouvindo? Está ouvindo Alguma coisa? Te amo Olha aí A roda é bem grande Ela é bem alta É um SUV, né? É uma SUV Aqui estão os registros De vocês O Rego E o outro registro O frio da pila aqui E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso novo carrinho aí E vamos para O vídeo Né? Né amor? Espero que vocês tenham gostado Do nosso novo carrinho Isso Também É uma evolução Né? Um carro mais novo Sim Quantos anos mais novo? Três anos, né? Três anos mais novo O próximo Com certeza vai ser Mais novo ainda E melhor Sim E o nosso emprego Lembrando que a gente Não estava podendo gastar muito Senão a gente tinha comprado Um carro de sete De oito É Mas daqui para o final do ano Ano que vem A gente está trocando esse também Por um mais novo Para um mais novo Mas por enquanto Está maravilhoso Está maravilhoso E assim É O emprego da gente Nos mal acostumou Porque a gente dirige Muita SUV No emprego É Dirige muito carro E dirigir SUV É uma delícia Porque você é alto Você passa por tudo Não tem buraco Né? Porque seria Se tivesse buraco Seria até Um fator mais importante Ter uma SUV Sim Mas assim É muito bom É É muito mais gostoso Enfim SUV é SUV A gente se apaixonou A gente agora Acho que só vai comprar SUV E os bancos Eles abaixam Quando você abaixa O porta-mala Sobe para mais de mil litros Então fica Gigantesco É isso Agora fiquem com a história Da batida De como a gente Resolveu A batida Do nosso carro A história completa Bye galera E é isso Te amou? Te amou Estava me escutando Ali fora? Mais ou menos Ah Não parece que eu estava Só um Um Tudo bem? Valeu Fica com a história agora Começando o vídeo Então vamos lá Vamos lá Contar a nossa história Né? É Vamos tentar ser breves Porque o vídeo Já deve estar Quase em uma hora É Deve estar bem grande Então vamos lá Começando Com Eu me acordando De manhã Indo colocar o lixo Lá fora Isso Me deparo com o meu carro Acidentado O carro estava parado Na frente da nossa casa A gente não estava andando com ele A gente não foi nem botar o lixo não Já estou te corrigindo A gente estava indo Passear Era passear E aí eu vi o carro Era nosso day off Foi E aí eu olhei o carro de lado E estava todo quebrado lá Isso Como vocês viram aí no começo do vídeo E aí eu vi que no Para-brisa Tinha um bilhete Pedindo desculpas Dizendo que era de uma empresa De concreto Em Cromwell Que é uma cidade Que fica Uns 40 minutos daqui Meia hora E dando o endereço E tudo direitinho A gente pegou A gente tentou ligar No dia Não conseguiu Não conseguiu Porque já estava tarde Já estava tarde Então a gente pegou E foi pessoalmente para lá No outro dia de manhã É A gente foi para lá Pessoalmente Já tinha Era uma empresa De concreto E estava o escritório deles lá E já tinha A foto do nosso carro A placa Tudo Tudo bem direitinho E eles só precisavam Da nossa assinatura E para concordar com os termos O primeiro termo Que eles nos deram Era para a gente Ir atrás de uma empresa Para consertar O nosso carro Fazer uma 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 avaliação É Isso O nosso carro Um orçamento Na verdade Para poder mandar para eles Esse nosso carro Antigo O Suzuki Vermelho Ele custou 4.200 dólares Dólares É E Na avaliação Que a gente Depois foi lá Que eu acho que deve ter Também aí o vídeo A gente lá no Simon É Ele fez uma avaliação De 3.000 dólares Por concerto Ou seja 75% Do valor do carro Era para arrumar aquilo E agora a gente A gente vai falar um Parênteses No Brasil Isso com certeza Não seria esse valor Não Seria bem menor Bem menos E eles iriam É Botar maçã Fazer uma massa Alguma coisa Iam dar um jeito Pintar e ficar Quase como novo Eu tenho certeza Que isso ia acontecer Só que aqui Eles iam colocar peças E o carro da gente Acho que eles não acham seguro Não acham seguro Fazer isso Realmente não é Você está tirando um pedaço Para colar outro Isso E aí o que acontece Eles Compram peças Para colocar no carro Só que O carro é de 2006 Não se fabrica mais peça Para ele Há muitos anos O carro já foi descontinuado demais A Suzuki não faz peça de reposição Ela faz durante Sei lá 3 anos 4 anos Depois para E fora que a mão de obra Também é cara Porque o trabalho É valorizado Não que é caro É valorizado Caro no sentido De comparar com o Brasil Perfeito Então o Simon Deu lá Os 3 mil dólares De orçamento De orçamento E O que aconteceu depois Passou para a seguradora Esse orçamento Essa seguradora Ela é uma seguradora Em Auckland Isso Que é a seguradora Da companhia Que bateu no carro da gente Isso E aí ele passou O orçamento O Simon Passou o orçamento Para eles E eles avaliaram E disseram que Não queriam Fazer esse conserto Eles preferiam Eles preferiam Comprar o carro E aí eles ligaram Para Matheus Para saber O e-mail dele Confirmar O contato Na verdade Eles ligaram Para mim Só para falar As informações Para ver se eu concordava Só que A gente É o seguinte O inglês da gente Já está muito Mil vezes melhor Do que era no Brasil Não tem nem comparação Só que A gente quando vai conversar Em inglês Vendo a pessoa É muito melhor Do que no telefone No telefone Você tem que entender Além do Da palavra por palavra O sotaque Você não tem acesso A visão da pessoa Então você fica Ela não tem como gesticular Não gesticula Não tem aquelas Né Aquela coisa de Pessoalmente Então é muito difícil Então a gente Meio que Já pedia sempre Para a pessoa Mandar e-mail Mandar e-mail Porque no e-mail A gente ia pegar E traduzir Bem direitinho Então eu pedi Assim para Eu fiz Please Can you send me Um e-mail With all the instructions E aí ela Ok não Tranquilo Me deu seu e-mail E nisso A gente ia conseguir Resolver isso Em dez dias Teria resolvido Talvez menos Demorou mais de um mês Porque quando eu fui Dar meu e-mail Eu dei o e-mail Errado Não que eu dei errado Só que eu passei De uma forma errada O meu e-mail Eu falei lá Só que ele repete É duas palavras iguais E eu falei Ou seja Ela pensou Que era só o E o Eu só estava Repetindo E era para eu dizer Que eram duas Palavras iguais Eu tenho que mudar Esse e-mail E aí Eles mandaram o e-mail Com as instruções E o e-mail Errado E a gente Ficou esperando o e-mail Dois dias E não chegou o e-mail E aí a gente Começou a falar Com o rapaz De Cromwell Da empresa Eu vou chamar ele De Joãozinho Porque eu não quero Chamar o nome dele Até porque Foi treta Eu falei com o Joãozinho Eu digo Joãozinho De Cromwell O pessoal da seguradora Não mandou o e-mail Para mim Aí ele pegou E ele só falou E assim O número da seguradora Esse aqui Ligue para eles O que acontecia A gente ligava Falava o nosso caso Só que a gente Não tinha O número da reclamação Isso Então eles não podiam Resolver nada Parecia até que A gente estava querendo dinheiro Mas não era A gente não falava O meu nome E tal Eles não conseguiam Isso Nisso Acabei ficando Adoentado A gente ficou doente Eu fiquei doente E aí acabou que Que a gente Ainda ficou um bom tempo Enfim Eu sei que eu tentava Falar com o Raymond Foi esperando Acabei de falar o nome dele Foda-se O nome dele é Raymond Eu acabei falando com o Raymond E eu pedindo ajuda E aí o Raymond sempre dizia Não, ligue para esse número Não sei o que Aí eu fiz Mas cara Eles Eu liguei E tal Quando eu falei Eu liguei para eles Eles não sabem Como resolver Porque eles não têm Minhas informações Você pode resolver isso A gente já está ficando Com muita raiva Porque estava demorando A gente O carro já tinha O Rego O R-E-G-O Do carro Já tinha se vencido A gente estava Andando com o carro vencido E não valeria a pena A gente pagar 50 dólares Porque o carro Ia ser Comprado E para o desmanche Porque eles compravam Para ir para o desmanche Para ficar com as peças Sei lá o que eles iam fazer Isso Enfim Ele não me respondeu Ele ficou Uma semana sem me responder Aí eu peguei E disse Amor, quer saber? Eu vou deixar de ser bonzinho Eu vou mandar um e-mail Para ele E vou falar O seguinte Vou dizer que eu vou Em Cromwell Pessoalmente De novo No escritório dele Falar olho a olho E antes de ir lá Ou ainda eu vou Na polícia Fazer queixa Eu acho que não deu Dois minutos Para ser respondido E ele No instante Arrumar um número De reclamação Falou lá com o pessoal Conseguiu E aí Em menos de uma semana A gente conseguiu Resolver o questão do carro Conseguiu resolver O questão do carro Eles mandaram um e-mail Com a proposta De compra do carro Para ver se a gente aceitava A gente aceitou É porque pagava mais A gente não ia aceitar menos O valor ainda foi mais Do que a gente esperava Que a gente pagou Eu pensava que eles iam pagar Os 4.200 Que a gente tinha gastado Mas não Eles deram 5.000 Eles deram 5.000 E aí a gente procurou Outro carro Colocou mais quentinho Que é o que vocês estão vendo aí Colocou mais 500 Que é o nosso Subaru Polar Que a gente está amando E resolvemos Tudo Então a dica que eu dou Para vocês Que estão vindo para Nova Zelândia Os carros eles ficam na rua Então assim Ter cuidado O retrovisor Dá uma fechada sempre Porque querendo ou não Não é porque a gente está Num país de primeiro mundo E é educado Que não tem pessoas Mãe educadas A gente já viu Pessoas mal educadas Pessoas passando rápido Correndo Eu vejo isso no Brasil Toda hora Aqui a gente vê Com mais raridade Mas tem Mas eles podiam ter usado De má fé Terem batido E não terem deixado E não deixado Nenhum bilhete E só indo embora E não deixaram Deixaram o bilhete Aconteceu isso Com o pessoal também Que segue a gente Do canal E também ele me disse Que deixaram o bilhete Então assim Honestidade Então o que vai acontecer Vamos lá Você comprou um carro E você bateu Primeira coisa Seguro É barato A gente vai pagar 600 dólares Por ano No seguro E cobre qualquer despesa Então tem nem o que falar Façam O seguro é essencial E vamos lá Se você está com o carro E está com o seguro Se baterem em você Quem vai cobrir É o seguro Da pessoa que bateu Se você bater Quem vai cobrir É o seu seguro Certo? E se acaso Baterem E ir para a seguradora Sempre não esqueçam De pegar o Claim 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 number Claim number Que é O número da reclamação Tenham o número Da reclamação E tentem Fazer E sempre Peçam para mandar Por e-mail Se você tem O inglês ruim Porque no e-mail Você ali traduz Então você Pede Please I don't understand In English Very well I prefer All the instructions In e-mail Decora essa frase E pronto E dá o e-mail Para a pessoa Lembrando Que se for Para soletrar O e-mail Na ligação Você tem que Soletrar Em inglês O meu Eu soletrei Em inglês Tudo E é isso E é isso Estamos com um carrinho novo Agora É isso Fim da história Conseguimos Enfim Graças a Deus Isso teria se resolvido Eu acho que em duas semanas Mas demorou mais de um mês Por conta do e-mail Errado E por conta Que o Raymond Não quis mais falar comigo Ele achou Que eu estava Sei lá Eu não sei se ele achou Só A gente não conseguia A gente não conseguia Se comunicar A gente se sentia Uma época A gente não conseguia Se comunicar muito bem Às vezes não entendia muito bem As pessoas falavam muito rápido Mesmo a gente pedindo Para falar devagar Então assim Em termos de educação Inclusive o Raymond Ele no dia lá Que a gente foi Para o escritório Ele pediu cinco vezes desculpa Foi muito educado Todo mundo é muito educado É ele que bateu Na verdade Foi um funcionário Ele é o gerente Ele era o gerente Foi o funcionário dele Enfim gente O vídeo ficou bem grande Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo da gente A gente está aqui Em Arontown Arontown Vamos fazer a foto Da Thambi Para ficar bem da hora Vamos E é isso Um beijo Um beijo E ao Queiro Vou pergurar aí Como é que é a cidade De Arontown Apesar de estar um solzão E a gente Está frio né Está frio Beijo gente Valeu Valeu Valeu